Levi Fidelix morreu na noite desta sexta em São Paulo. A informação é de um comunicado de falecimento publicado em sua rede social oficial, que se despede do homem do aerotrem. José Levi Fidelix da Cruz era político, empresário, jornalista e publicitário. Foi fundador e presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e ficou conhecido por ser autor do projeto do Trem Bala, que ligaria Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. O político tinha 69 anos e estava internado desde março. A família não informou a causa da morte. A notícia com a imparcialidade que você merece. Jornal Tudo em Dia, com Paulo Braga.